Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Copa do Mundo do Catar, já estamos nas quartas de final. Nesta sexta-feira, dia 9 do 11, teremos dois jogos pelas quartas de final e no sábado os outros dois jogos da Copa do Mundo das quartas de final. Teremos nesta sexta-feira, meio-dia, Croácia e Brasil e na parte da tarde, Holanda e Argentina. Os quatro times aí, os dois vencedores, se enfrentam nas semifinais. E no sábado, teremos Marrocos e Portugal e Inglaterra e França. Um jogo meio-dia e o outro quatro horas da tarde. Então, é sobre esses jogos que a gente vai falar e, na verdade, vou dar aqui os meus palpites, vou dizer aqui algumas situações desses confrontos e vou dar aqui no meu palpite e, para mim, o meu chute de quem chega às semifinais. Então, deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal do Exemplo Magalhães. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é 022-9922-4512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, você pode ajudar através do clube de membro do canal e tem uma galinha aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do eu compartilhar. Beleza? Então, vamos lá, cara. Primeiro confronto é entre Croácia e Brasil. Croácia é a atual vice-campeã do mundo. Campeã e vice-campeã estão nas quartas de final, que é a França e Croácia. Bom, a Croácia passou para as quartas de final nos pênaltis. Tempo jogado, prorrogação, pênaltis. Isso, para a Croácia, todo mundo sabe, para pênaltis, prorrogação, pá, não é novidade. A Croácia chegou às finais da última Copa do Mundo assim, empatando, indo para os pênaltis, prorrogação. A Croácia chegou às finais assim. Então, não é nada de outro mundo essas dificuldades para a Croácia. Aí a gente aqui não vai falar de história, de todas as situações políticas, o povo croata. Mas são jogadores que têm um poder de controle em situações adversas muito grande. A resiliência, né? Então, essas dificuldades a gente não pode colocar como algum diferencial. Ah, eles estão cansados, é isso, é aquilo, é outro. Não pode levar por esse lado para se pensar numa vitória do Brasil. Então, vamos lá para o futebol. O time da Croácia não é melhor do que o time da Croácia de quatro anos atrás. É um time mais envelhecido. É um time que dá muito espaço. É um time que não é muito veloz, que cadencia muito o jogo. Não é um time que marca tão bem assim, mas é um time que gosta de ficar com a bola. O ficar com a bola da Croácia é muito mais para não tomar sufoco do que realmente para atacar. Então, não estou menosprezando aqui o time da Croácia, não é nada disso. Mas a seleção da Croácia, na minha opinião, de todas as seleções que estão nas quartas de final, é a seleção que melhor se encaixa com o futebol da seleção brasileira. Eu, se pudesse escolher... Magalhães, qual é o adversário desses aí, desses sete, que você gostaria de enfrentar nas batas de final? Seria Croácia. Eu não gostaria de pegar Marrocos. Porque Marrocos... Não estou falando que Marrocos seja mais forte, seja mais qualidade. Não é isso. Mas Marrocos se defende muito bem. Marrocos, eu acho que tem a melhor defesa da Copa do Mundo. Eles só tomam um gol. E eles têm muita velocidade no contra-ataque. Eles têm um lateral... Eu acho que é o lateral direito ou esquerdo, agora me fugiu. O cara tem muita qualidade e acho que é um dos melhores laterais do mundo. Ou seja, eles têm um poder físico muito grande. Estão com um poder mental também muito grande. Chegaram as quartas de final... Ô irmão, já é o título. Então tem um contra-ataque e uma defesa muito forte. Croácia. Não tem uma defesa... Apesar de ter um zagueiro que é um monstro. O zagueiro croata. Acho que é um dos melhores da Copa do Mundo. Não é um time que se defende tão bem assim. Porque não é um time fisicamente muito forte. É um time inferior ao de 2018 e com a idade um pouco mais avançada. Principalmente dos seus jogadores de meio de campo. Então o time mais cadenciado. É um estilo de jogo que encaixa exatamente com o estilo do Brasil. Que é o oposto. Então se tem dois esquemas que se encaixam, e no meu caso, na minha opinião, favorecendo ao Brasil e não favorecendo à Croácia, É esse jogo. Talvez para a Croácia o melhor jogo fosse contra Marrocos. Fosse contra Marrocos. Não contra o Brasil. Que espaça o jogo. Tem velocidade pelos lados. Os laterais não estão subindo muito. Então trava as subidas. Deixa Neymar solto no meio. O Paquetá chegando muitas vezes à frente. O Richard se mexendo. Ou seja, o esquema do Brasil não é favorável para a Croácia. Mas o esquema da Croácia é favorável para o Brasil. Então, cara... E agora vamos falar aqui rapidamente. Se a gente for pegar por estatística, Croácia e o Brasil se enfrentaram duas vezes. As duas vezes o Brasil levou vantagem em cima da Croácia. Então a gente espera que esse confronto, essa estatística de confronto, se mantenha e o Brasil vença. Para mim, o Brasil ganha da Croácia. Não vai para as prorrogações. Acho que a Croácia não consegue segurar. Apesar do Brasil ter tido dificuldade em alguns jogos, mas acho que o Brasil passa pela Croácia. Não. Não com goleada, igual foi lá contra a Coreia. Nada disso. A Croácia não vai fazer o que a Coreia fez. Vai querer jogar. Vai querer ficar com a bola muito mais para segurar o Brasil um pouco. Mas eu levo fé no Brasil. Para mim, 2x0 o Brasil perante a Croácia. E o Brasil classificado para a semifinal. Eu vou de 2x0 o Brasil. Na parte da tarde, temos Holanda e Argentina. Bom, a Holanda não fez, como a Argentina, uma grande fase de grupos. A Argentina perdeu logo o primeiro jogo. E os três jogos que a Holanda fez na fase de grupos, não foi nada muito animador. Essa é a verdade. Chegou na 2x0 de final, a Argentina teve mais dificuldade do que se imaginava contra a Austrália. Teve mais dificuldade. E já a Holanda fez um 3x1. As oitais de final contra os Estados Unidos, sem correr muito risco. Acho que foi a melhor partida. Acho que não. Tem que ter dado que foi a melhor partida da Holanda nessa Copa do Mundo. Das quatro, foi a melhor partida. Um jogo bem equilibrado. Um jogo bem equilibrado. Um jogo bem equilibrado. Se você for pegar pelas estatísticas, está bem parelho. São cinco confrontos em Copa do Mundo. A Holanda ganhou dois. Teve um empate na fase de grupos. Aí tem a maior, que foi a final. Argentina e Holanda e Argentina ganhou. E teve a semifinal da última Copa, que a Argentina, se não estiver enganado, foi ir para os pênaltis. E nos pênaltis ganhou da Holanda. Então, de cinco confrontos, está bem equilibrado. Bem equilibrado mesmo. Cara, um bom jogo, cara. Um bom jogo. Um bom jogo mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Você pega aqui a Holanda. Cinco, oito. Argentina. Não está muito diferente aí o... Gol's Pro tem quatro. Quatro, quatro. Fez quatro ali. Fez quatro com mais três, oito. Argentina, cinco, sete. É, em gols, está bem parecido. Holanda e Argentina, cara. Holanda e Argentina. Cara, um bom jogo. Nem a estatística te empurra para um lado e para o outro. Cara, um bom jogo. Argentina, o Messi fez, está fazendo aí uma Copa do Mundo bem interessante. O time da Argentina teve um tropeço no início, que não se esperava. A Holanda deu uma crescida no último jogo. Um jogo, cara, um jogo bem complicado, isso. Um jogo bem complicado. Bem complicado, bem complicado. Olha, esse jogo tem cara de pênaltis, igual o da última Copa. Esse jogo tem cara de pênaltis. Um jogo com gols, um a um, empate de um a um. Cara de um a um, indo para os pênaltis. Para mim, no jogo normal, vai dar um a um. E, prorrogação. Não sai gols, na minha opinião. Low chutes, né? Porra, pênaltis é complicado, né, cara? A gente está vendo o jogo bater pênaltis mal para cacete, né, cara? Mas eu vou de Argentina. Para mim, dá empate. E, para mim, quem passa para as semifinais é a Argentina. Para mim, a Argentina é a semifinais. Ou seja, Brasil e a Argentina nas semifinais. Então, eu acho que dá a Argentina. Aí vai perguntar, é o que eu realmente queria? Não, eu não queria que a Argentina... Não, eu queria a Holanda. Mas eu acho que dá a Argentina. Eu acho que dá a Argentina. E Brasil nas semifinais. Aí, no sábado, teremos Marrocos e Portugal. Marrocos e Portugal jogam meio-dia. Marrocos e Portugal já se enfrentaram em Copas. Se enfrentaram em duas Copas. Em 86 e 2018. Na última Copa. Na última Copa, Portugal ganhou de 1 a 0, gol do Cristiano Ronaldo. E em 86 foi Marrocos que venceu. 3 a 1. Marrocos tem a melhor defesa da Copa do Mundo. Eu só não te vi enganado que Portugal, se não tem o melhor ataque, é um dos melhores ataques. Eu vi alguns comentários dizendo, ah, Marrocos jogou toda a trás contra a Espanha. Não foi isso não. Quem está falando disso é porque não viu o jogo. Lógico, a Espanha tem mais posse de bola porque a característica é da Espanha. Mas as melhores chances, tirando a última chance da Espanha que vai ter na trás, as melhores chances durante o jogo inteiro, até a prorrogação, foi de Marrocos. Então, Marrocos tem uma defesa muito consistente. Um lateral muito forte, um contra-ataque muito rápido. Portugal não vai jogar contra a Suíça não. O time de Marrocos é melhor do que a Suíça. A Suíça quer jogar, se ferrou. Marrocos vai na estratégia dele. Por Portugal, foi monstruoso contra a Suíça. Mas não vai pegar um time aberto igual pegou a Suíça não. Portugal vai ter que remar contra o Marrocos. Pela estatística também está empatada. São dois estilos de jogo completamente diferentes. Um vai mais para o reativo, o outro vai atacar mais. Mas os dois times têm velocidade. Na verdade, o maior que o Atlético tem velocidade. Marrocos pode surpreender Portugal, sim. Marrocos, pelo estilo de jogo, pode surpreender Portugal, sim. Cara, mas eu vejo... Apesar que os dois estão num momento bom, né, cara? E o Marrocos não faz um futebol caneludo, não. Faz jogadas interessantes, até de alto nível, contra ataques bem encaixados. Portugal, sem o Cristiano Ronaldo ali, com o garoto, está na estrela, né? Entrou, fez três gols. O meio campo que chega bem à frente. Um time que está abrindo bem a defesa adversária, indo bem pelos lados do campo. É um time bem, bem... Bem arrumado de Portugal. Cara, eu vou... Vai ser um jogo bem difícil, bem difícil. Mas eu vou de Portugal. 1x0, Portugal. Pra mim vai 1x0. Tempo normal, a prorrogação, não sei. Mas pra mim dá Portugal 1x0 em cima de Marrocos. 1x0, Portugal. Mas no jogo apertado, difícil. Difícil. Marrocos e Portugal... Pra mim eu vou de Portugal 1x0 em cima de Marrocos. Aí fechando, 4 horas da tarde, né? Teremos Inglaterra e França. Bom, se a gente for pegar pela estatística... Estatística é toda favorável à Inglaterra. A estatística França é freguês. Pegar a estatística... A França é freguês da Inglaterra. Ponto. Para a estatística. É só pesquisar. Em Copa do Mundo, se enfrentaram, se eu não estiver enganado, acho que duas vezes. Se eu não estiver enganado. E... As duas vezes... Deu Inglaterra. Eu dei uma pesquisada. Tem muito tempo. Uma foi, acho que... Na Copa de 66. E o outro confronto em 82. Se eu não estiver enganado. Isso mesmo. Em 76. Se você pegar os confrontos... Já se enfrentaram 31 vezes, Inglaterra e França. A Inglaterra ganhou 17. Teve 5 empates e 9 vitórias francesas. Ou seja... Se eu for pegar pelo histórico... Vai da Inglaterra. Vai da Inglaterra. Vou pegar pelo histórico da Inglaterra. Inglaterra vem com uma seleção muito boa. Vem com uma seleção para disputar título. Igual a França. São dois times que se chegarem ao título... São dois seleções que chegarem ao título da Copa do Rio. Vai ser... Justo. França. Perdeu aí 7, 8 jogadores. Mas tem uma seleção muito forte. Mas é uma seleção que na... Eu vi isso no primeiro jogo. Eu falei isso no primeiro jogo. Para mim a França tem um problema defensivo. Ela dá um certo espaço defensivo. A maior força da França é na frente. Defensivamente ela dá um espaço. Mas como os adversários ficam receosos de atacar a França... Então acaba não aparecendo muito. Mas eu vi... Uma França meio espaçada defensivamente. A Inglaterra tem muita velocidade. Muita velocidade. Pelos lados do campo. Cara, vai ser um bom jogo. Um bom jogo. O time da Inglaterra tem uma seleção muito forte. Uma seleção para mim que é mais compacta do que a da França. Bom jogo. Bom jogo. Individualmente a Inglaterra também tem... Uma grande seleção como a França. A França procura muito os espaços onde está o Mbappé. O Mbappé puxa muito a marcação. Eu acho que não tem ninguém no futebol mundial hoje mais veloz que o Mbappé. Se der espaço. Acho que a Inglaterra não vai dar isso. Vai prender o lateral ali. E vai botar alguém junto com o lateral para prender o lateral francês. Cara, jogo enrascado. Jogo enrascado. Muito parelho. Tem gente que diz que o jogo Holanda e Argentina. A Argentina é a favorita. Eu não vejo assim. Jogo bem complicado, cara. Inglaterra e França. Mas pelo estilo não tem cara de dar empate não. Não tem cara de dar empate não. Cara. Eu vou de Inglaterra. Para mim da Inglaterra. 2x1 Inglaterra. 2x1 Inglaterra. Para mim dá na semifinal Brasil e Argentina. E do outro lado Portugal e Inglaterra. Na minha opinião o campeão e o vice-campeão da última Copa vão sair nas quartas de final. Essa é a minha visão. Então Brasil e Croácia, Brasil. Holanda e Argentina, Argentina. Marrocos, Portugal, Portugal. Inglaterra e França, Inglaterra. Está aí os meus palpites. Vamos ver se eu acerto algum. Pelo menos no Brasil. Vamos ver se eu acerto. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.